Nem sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver E a crer que a Deus não pode dar Você marcou a minha vida Deveu morrer na minha etária Chego a ter medo do futuro E da solidão que minha porta bate Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo dessa sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Nem sei até em me voltar Lugar qualquer em que não exista O pensamento em você Gostava tanto de 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 você